Boa noite. Boa noite. Tá, tá, tá. Boa noite. Boa noite! Minions! Tem muitos outros vilões no mundo. Eu vou ser o melhor vilão de todos. Você realmente acha que um pirati, pode ser um vilão? Eu sou muito malvado. Minions! 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 Tá legal, tá legal? Eu não sou Minions! Por favor, parem de me chamar assim! Hora de atacar! Mini-chefe! Esse vai ser o fim de tudo. Vocês gostam de bater nos pequeninos, não é? Eu sou mestre do Kung Fu. Eu ensino o Kung Fu por Smoochee Smoochee. Eu ensino a vocês. Eu sou mestre do Kung Fu. Ah, bom, é que eu sei que... Ah, Kevin, Kevin, Kevin... Ah, partiu! Ah, eleven becomes easy to play Um, um, três, três... Um, 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 um... Um, 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 um... Uhul. Mini chef? Que tal levarmos uma luta justa? Ah... Minions, matem praça! Minichabe! 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 Minichabe!